Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, tudo bem com você? É um prazer muito grande estar aqui com você para juntos nós meditarmos na Bíblia através hoje do capítulo 8 de Segundo Reis. E eu trago aqui para você, para nós fazermos essa meditação, o seguinte questionamento, a seguinte pergunta para você pensar. Só porque o fulano de tal é o tal, você vai seguir o exemplo dele? Essa é a pergunta que me veio à mente quando eu estava aqui olhando as últimas partes de Segundo Reis capítulo 8. No livro dos reis, o que mais se espera encontrar são reis. Concorda comigo? Entra rei e sai rei, e tem uma coisa triste que se repete em quase todos eles. Sobre quase todos, a Bíblia diz mais ou menos o seguinte, assim ó. No tal ano do reinado de fulano, filho de cicrano, rei de tal lugar, beltrano, rei de judá ou de israel, começou a reinar. E ele tinha tantos anos de idade quando começou a reinar, e reinou tantos anos na cidade tal. E ele andou nos caminhos da família dele, e aí vem a parte mais triste dessa sina repetitiva. E fez o que o Senhor reprova, como a sua família anterior havia feito. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que triste. E sabe o que era mais triste ainda? É que aqui não está falando de qualquer pessoa. Está falando do líder, aliás, dos líderes do povo de Deus, ou dos supostos líderes do povo de Deus, né? Ao ler a história do povo hebreu, é comum encontrar isso. E isso não é diferente na leitura bíblica de hoje. E essa é a grande lição, meu querido amigo ouvinte. Não confie em qualquer exemplo só porque o cara é o fulano de tal. Não, apegue-se à palavra de Deus. Não deixe de ler 2 Reis capítulo 8. Não deixe de ficar em comunhão com Deus. Hoje e todos os dias da sua vida. Ande nos caminhos dele, do Senhor. Ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior 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 Com o pastor Valdeci Júnior